Oi galera, eu tenho duas convidadas pra mostrar um joguinho aqui, uma só pode entrar, outra não tá no celular, então vamos lá, diguem oi! Galera, é porque elas não falaram o nosso jogo, é num outro jogo, então diguem oi Fabi e Franci! Oi galera! Galera, a Fran já disseu, se a Fabi tá com vergonhinha! Galera, eu vou mostrar aqui um jogo chamado Snob Crystal Ele vai virar um monte pra vocês verem Galera, ele vai virar demais! Olha aqui, galera! Isso aqui! Vem! Um monte de coisa, não tem essa coisa! Olha essa coisa! Vou mostrar aqui um 12.5.5.000.000! Vamos lá! Vou mostrar aqui esse jogo! Vamos lá! Olha! Olha aqui, ele não tem o poderoso! Os humanos! Eu já tenho o segundo personagem mais forte do jogo, e é o Nath. Galera, olha aqui os status. Eu estou ganhando quase 100. É por causa que a gente vai trabalhar. Eu não vou tentar jogar várias coisas agora. Eu vou tirar a Ásia. Aqui eu vou ter agora. Vamos lá, galera. Eu estou a jogar azul. Galera, aqui você não pode voar, então aqui não tem chance. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, vou ter que ir pra outra sala rapidinho então PAUSINHAAAA A Lua tá vindo pelo caminho da prima, então vamos entrar aqui galera Claro que é por sobrevivência, não tem nenhum time, nenhuma coisa Se aqui você for pro time galera Tá vendo isso? Ele se transformou no super... no super macaco Galera, fiquem longe desse bicho BATI Galera, esse chugger Esse chugger Esse chugger Esse chugger A gente usa pra muita coisa Galera, vai fazer um chugger Mão tão de jogos pra vocês Galera, vocês sabem como é difícil esse jogo Galera, eu vou encerrar esse vídeo em alguns minutinhos, entendeu? Galera, isso vai demorar um pouco, tá? Por causa que é anúncio Aí eles gostam de D Muitos Esses velhos Inicial E virar esse vídeo até vocês Galera, vamos aqui Galera, vamos aqui Galera 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 O que é isso? Esse é muito grande. Olha. Olha. Vem lá, que barulho é muito calor. Olha aqui galera. Esse é um restaurante bonitão. Esse daqui é tão bom galera. Carrego o chakra e opra! Carrego o super key, vamos lá! Eita galera, eu mori! Vamos lá galera! Aqui é porque... Galera, aqui é porque bugou! Entendeu? Vamos lá, daqui a pouco eu já vou encerrar o vídeo! Então vamos lá, matamos os cara! Esse é o Neff, o Super Saiyajin 3! Galera! Desgostei! Vamos lá galera! Então tchau galera! Tchau e vamos para o próximo vídeo depois!